Se você já fez de tudo para salvar a sua orquídea que está com fungo, mas o fungo ainda persiste, aqui nesse vídeo eu vou te mostrar a solução mais eficaz para você poder salvar a sua orquídea. Mas antes de eu iniciar esse vídeo eu já peço o seu like que ajuda muito no crescimento do canal e quem não for inscrito ainda, está chegando agora, se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nada do que eu for postando aqui. E para você que acabou de chegar aqui no canal, é novo no cultivo das orquídeas e deseja aprender mais sobre essas lindas meninas, pois eu tenho um curso muito completo que vai desde o mais básico até o mais avançado e lá você vai aprender a plantar corretamente as suas orquídeas, vai aprender também como regar, como adubar, qual que é a iluminação correta para cada gênero de orquídea, para que elas floresçam novamente e lá você vai aprender também sobre as várias pragas que atacam as orquídeas, como que você vai identificar essas pragas nas orquídeas, como que você vai combater e também você vai aprender sobre as doenças que acometem principalmente as orquídeas falenópsis. E se você tem o interesse em saber mais sobre esse curso, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e também vai ficar no primeiro comentário fixado, aí é só você clicar no link que você vai conhecer um pouquinho mais sobre esse curso. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou mostrar coisas assim nem tão bonitas e algumas bonitas, porque afinal tenho flores aqui também. Mas o tema de hoje é sobre os fungos. Se você já fez de tudo aí, já passou água oxigenada, que no caso aqui eu já passei água oxigenada, já passei própolis, dá pra passar também leite de magnésio, você pode passar várias receitinhas aí que são paliativas, que é pra quando o fungo tá iniciando ali. Aí nesse caso até funciona. Mas quando você percebe que o fungo ele vai se alastrando, pode ver, olha aqui, tá vendo essa parte aqui? Aqui tá meio mole, ó. É um fungo. Isso aqui se deu por causa da umidade. Não da umidade no substrato nesse caso, mas sim da umidade excessiva do ar. Que aqui na minha região tá chovendo muito, então nos dias que tem chuva, embora as orquídeas não peguem chuva, a umidade do ar fica em torno de 99%. Então, é muita coisa. Então, elas acabam fungando, principalmente falenopsis. E olha atrás da folhinha dela. Pode ver que tá bem fungada, tá bem feia. E nesse caso aqui eu vou te mostrar o que que eu faço. Nesse caso eu vou te mostrar o que eu faço pro fungo não se alastrar aqui pra esse miolinho. Porque se ele se alastrar aqui nesse miolinho, você pode acabar perdendo a sua orquídea falenopsis. Então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar o que que eu vou fazer em três falenopsis. E tem uma catleia também que eu vou fazer um procedimento aqui. Então, me acompanhe nesse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo do que eu vou fazer. Gente, eu tenho inclusive esse arranjo enorme aqui, ó. Que a orquídea já está começando a floreir, são brancas. E também eu tô com uma aqui que tá fungadinha e eu preciso dar um jeito. Então, eu vou fazer o procedimento nelas e aí você vai ver o que que eu costumo fazer aqui no meu dia a dia. É bem isso que eu faço, que eu vou mostrar o que eu faço aqui no meu cultivo. E é o que dá certo pra mim. E eu vou começar por essa daqui que é a mais afetada delas. E o que que eu vou fazer? Eu vou cortar e aí eu vou te mostrar onde você deve cortar em uma margem bem segura pra que o fungo não volte. Não é que ele não possa voltar, pode vir sim. Mas é um pouquinho mais difícil. Se você der uma margem bem segura. E eu vou te mostrar aqui. A minha tesoura, ela já está esterilizada no álcool 70. Você pode esterilizar no álcool 70, deixar secar um pouquinho e ainda passar na chama do fogão. Que vai deixar bem esterilizada. Aí não vai passar o fungo de uma orquídea pra outra. A cada procedimento que você fizer aqui, você precisa esterilizar a sua tesoura. Porque senão passa o fungo de uma orquídea pra outra. E quando as orquídeas estão assim, afetadas com fungos, é melhor a gente deixar ela separada das demais. Porque o fungo pode se espalhar quando a gente joga água, pode pegar nas outras. Então é melhor deixar separado até você fazer esse processo. Mas que seja logo. E depois que eu cortar aqui, essa orquídea, hoje é dia de regar. Só que eu vou regar somente o substrato. Eu não vou molhar as folhas delas pra deixar secar bem o ferimento. É importante você deixar secar pelo menos uns 3 dias. E eu vou te mostrar o que eu vou passar também pra secar mais rápido essa feridinha que vai ficar. Afinal, é um corte. E agora eu vou ver onde eu vou cortar. O fungo já chegou até aqui, então o que eu vou fazer? Aí você mede uns dois dedos pra baixo e aí você corta. Porque é uma margem bem segura, porque aí ele pode nem voltar. E eu vou começar cortando aqui essa folha. Cortei e resolvi o mal pela raiz. Mas agora tem as outras que eu ainda vou te mostrar. Olha, ficou assim, ó. Agora é só passar um cicatrizante nela. E eu vou te dar as opções que você pode usar. E olha essa folha. Descarta, joga no lixo. Vou separar ela aqui de ladinho e depois eu vou pôr no lixo. E o que que você pode usar aqui pra selar esse corte? Que não é bom que fique aberto. Porque afinal pode entrar mais fungos aqui. Aí piorou. Você pode usar uma canelinha aqui em cima, pode usar o esmalte de unha, pode ser base, pode ser esmalte colorido. Pode ser também o extrato de própolis, se você tiver. Ou simplesmente o creme dental. Olha só pasta de dente aí. Você vai pegar um pouquinho. Porque a pasta de dente, ela ajuda a cicatrizar. Ela ajuda a secar. Aí você vai passar aqui, ó, nesse cortezinho. E aí vai fechar esse ferimento aqui. Olha, ali onde tá esse branquinho foi onde eu passei o creme dental. Então assim vai secar. É só assim que você vai fazer. Lembre-se, não molhe as folhas nos três primeiros dias. Mole só o substrato se for necessário regar a sua orquídea. Gente, as minhas orquídeas estão há mais de três semanas sem rega aqui. Porque na segunda semana, que era a vez de molhar, eu não pude acontecer algumas coisas aqui. E agora, enfim, já passou um pouquinho mais de três semanas. E hoje que eu vou conseguir regar. Mas, quem mora em clima quente e seco, não se baseie por mim, porque aqui a umidade é muito alta. Hoje que tá fazendo bastante calor, mas amanhã já vai chover novamente. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul. Gente, agora voltando ao assunto. Ó, esterilize sua tesoura. Eu vou esterilizar. E eu vou esterilizar aqui junto com você, pra que você veja como que eu faço. Pegue um algodãozinho aí, uma gasezinha que você tiver. E aí você vai molhar no álcool 70. E aí você vai passar na sua tesoura, na sua faquinha, o que você usou pra cortar. Depois você seca bem com papel, ou deixa secar assim mesmo. Pode passar na chama do fogão. Ou só assim também funciona. O álcool 70, ele mata bastante. É, fungo e coisa que ficar aqui. Só assim que eu faço. E agora eu seco aqui a minha tesoura. E agora eu venho com essa linda aqui, gente. É um tronquinho que tem cinco orquídeas falenópsis. São mini falenópsis. Olha só quantas flores. Tá linda aqui. Só que as folhinhas estão um pouquinho judiadas, porque estão sem água. E meio feias assim, ó. Porque no ano passado pegou um pouco de sol. Mas o detalhe é que deu um fungo aqui nessa planta. Nessa folha aqui, ó. Ali tá o fungo, ó. No verso da folha. E é um fungo que ele fica meio molhadinho. Então, eu vou cortar. Porque eu já vi que é parecido com o outro. E não vai resolver o passaprópolis, água oxigenada. Na maioria dos casos, resolve. Mas tem casos que não. Quando você viu que não resolveu, corta que é melhor. E agora eu vou cortar, então, essa partezinha aqui. Corta um pouquinho afastado. Lembre-se. Alguns... Se você conseguir cortar uns dois dedinhos longe do fungo, é melhor. Essa folha, ela tá meio virada aqui. Eu vou tentar cortar direitinho aqui. Olha, gente. É esse fungo aqui, ó. Provavelmente, como a folha tá meio dobrada, quando eu reguei, deve ter ficado um pouquinho de água ali. Demorou pra secar. E aí, deu esse fungo. É normal. Nesse período de inverno, muita umidade. Não tem quase sol. Aí, demora a secar quando a gente faz a rega. Aí, isso pode acontecer. E até quando a gente não rega, acontece. Conforme eu expliquei. Separa esse pedaço e joga no lixo também. E aqui, eu também vou passar, então, a pasta de dente. Hoje, eu escolhi a pasta de dente pra usar. Pra te mostrar como você pode usar o que você tem aí na sua casa. Eu vou passar bem aqui nesse corte. Já passei a pasta de dente ali, ó. Bem onde tá branquinho. Então, agora ela vai cicatrizar. Vai ficar tudo bem. E coisa mais linda essa torceira aqui, gente. Olha que lindo. Se você tem bastante orquídeas flanópsis assim, branquinhas, pode fazer um arranjo ou com qualquer outra cor. Fica muito bonito. E essa daqui tem até um cake, ó. E foi do cake que floresceu. Olha só que linda. Só que o cakezinho não tem raízes ainda. É, não tem. Não tem raizinha ainda. Então, agora eu separo essa menina. E nós temos mais duas aqui pra resolver o problema. E agora, novamente, o mesmo processo. Esterilizei a tesoura. E agora sim, eu vou pra próxima orquídea. E a próxima é a desse vaso aqui, ó. Enorme. É enorme, gente. Olha só quando florir. Vai ser a coisa mais linda. E a orquídea que está com fungo é essa aqui, ó. Que tem uma haste bem grande. Essa orquídea aqui, ela tem um fungo bem aqui, ó. Esses dias eu olhei esse fungo aqui e parecia que ele tava querendo amolecer. Mas agora eu percebi que, como a orquídea é bem forte, ela mesma está combatendo. Aí, nesse caso aqui, quando você vê que tá querendo secar, você aplica um própolis, aí, extrato de própolis, que é o que eu vou fazer aqui. Ou pode passar água oxigenada, pode passar canela, pode passar também até o leite de magnésio, aquele comprado em farmácia, que é medicamento. Geralmente, eu pingo o extrato de própolis puro em cima da folhinha, mas eu vou pôr no algodão. Gente, é o extrato de própolis que você compra na farmácia. Independente se é com álcool, sem álcool. Só não pode ser aquele docinho spray de pôr na garganta. Esse aqui, se você experimentar na água, ele é até meio amarguinho. E eu vou pingar aqui, ó, nesse algodãozinho, pra passar ali. Nesse caso aqui, você poderia também passar a pasta de dente, que vai ajudar, sim, a secar. E aqui tá o funguinho. Tem aqui, ó, esse pretinho, ó. Aí eu vou passar o extrato de própolis, que vai ajudar a selar e vai ajudar a secar esse fungo. Mas sempre vá observando. Faça o tratamento, mas sempre fique de olho. Se piorar, tem que cortar um pedaço da folha. Já passei aqui o extrato de própolis. E aí, assim vai secar. E agora vamos pra última orquídea, que é uma catleia. Gente, olhem mais uma vez que coisa mais linda. Quando eu estiver florido, eu vou pôr aqui no meu cenário. Olha que lindo! Pra quem me pergunta, eu não cultivo essas orquídeas dentro de casa, porque eu não tenho luz adequada aqui pra elas. Eu só vou colocando aqui quando elas estão floridas. Olha, só vou colocando quando elas estão floridas e depois eu vou trocando. Agora que eu lembrei, aqui tem um bom exemplo pra eu te mostrar antes de eu fazer o procedimento na catleia. Olha esse outro fungo aqui, ó. Esse outro fungo aqui é por excesso de umidade. Quando eu comprei essa orquídea pra recuperar, ela já estava assim, porque estava um substrato muito úmido. Então isso é excesso de umidade. Aí você só pingo própolis, água oxigenada, creme dental, leite de magnésia, que resolve o problema. Aqui eu só coloquei extrato de própolis e não evoluiu. Então não é um fungo assim preocupante. Esse aqui tá tudo bem. Só fica um pouquinho feia a folha, mas não tem problema. E pra você que vai me perguntar o que tem aqui de substrato, tem argila expandida, tem isopor e tem também o esfagno aqui por cima. Só por cima. Então fica bem drenado. E a nossa próxima menina é essa daqui, é uma catleia. Essa é uma catleia BLC Gondenzelitaida. Gente, olha aqui o que que aconteceu. Isso aqui seco, não é de sol, não é um fungo exatamente, mas o que que houve? Foi do frio. Essa catleia aqui não gostou do frio que fez a minha região aqui. Porque esse ano, frio não foi tão intenso assim, mas chegou a fazer um grau aqui na minha cidade. Então ela não gostou. Porque ela fica ali no beiral da minha casa. Na maioria dos dias eu protegi com TNT, mas teve alguns dias que não. Então ela não gostou. E quando uma orquídea, ela fica assim do frio, ela pode sim, quando se abre uma ferida assim, pode sim vir a pegar algum fungo ou uma bactéria. E nesse caso, ela tá meio que secando. Então pode ser até aquele fungo fusarium que vai dando a canela seca, que vai secando, secando. Tem alguns que não, ele seca ali e para, mas tem alguns que eu percebi que aqui tá se alastrando. Tá vendo ali, ó, aquele amareladinho, ó. Eu percebi que tá se alastrando. O que que eu vou fazer? Eu vou ter que cortar fora esse pseudobulbo aqui. Pode ver que até a folha amarelou. E agora eu vou fazer esse procedimento aqui junto com você. E eu já esterilizei minha tesoura pra isso. E vamos fazer o corte nela. Esse pseudobulbo aqui não adianta mais, ó, porque ele já está amarelando, tá apreteando ali, ó. Então tem que cortar fora. Eu vou cortar aqui e agora eu vou mostrar onde eu vou cortar. Tem uma margem bem segura. Eu vou cortar após esse pseudobulbo aqui. Deixa eu vir aqui com a tesoura. Bem aqui. É, tava dando aquele fungo fusarium. Canela seca. Eu já vou te mostrar como é que é o aspecto dele. Essa parte toda eu tenho que tirar. Ele vai secando o risoma aqui da catleia. E aí vai acabando com a planta se você não cortar o mal pela raiz. E a melhor forma de você salvar é cortar. Porque mesmo que você vá passar um fungicida aí, que eu nem te aconselho, que é um produto forte, pode fazer mal pra sua saúde. Até lá, a orquídea já tá morta. Quando ela já tá assim. Olha como é que é. O fungo fusário é assim. Ele tem um anel ao redor ali, ó, do pseudobulbo. Um anel arrocheado, ó. Esse é o fungo fusário. Então ele se deu por causa do frio, né. Entrou esse fungo ali, porque ela ficou fragilizada. Ela sofreu com frio. E aí veio o fungo. Eu vou tentar tirar essa parte seca daqui, ó. E aí depois eu vou ter que cortar mais um pouquinho. Eu vou ter que tirar essa parte daqui, gente. Não adianta, ó. Depois eu vou ter que plantar melhor essa orquídea. Vou retirar toda essa parte seca aqui. Pra não correr o risco de contaminar mais a planta ainda. Como só sobrou dois pseudobulbos aqui, infelizmente essa orquídea vai demorar alguns anos. Se ela se recuperar, vai demorar alguns anos pra florear novamente. Retirei a parte seca. Agora vou esterilizar novamente aqui a tesoura pra terminar o processo aqui. E essa orquídea aqui, ela está dando sinal de vida. Olha essa pontinha de raiz ali, ó. Ela está querendo viver. Então vamos a uma chance pra ela. Agora eu preciso retirar mais um pouquinho desse anel arroxeado que ainda ficou aqui no pseudobulbo. Estou com medo que vai ficar só um pseudobulbo aqui. Vamos ver o que dá pra fazer. Aqui. Acabei puxando e quebrou. Mas olha só, já estava até começando a secar. Ó, tá vendo aquele pretinho ali? Estava começando a secar esse pseudobulbo. E aqui, ó, também já tinha começado a secar. Então isso aqui vai fora. É, realmente, gente. Ficou só um pedacinho. Ó, que dó. As raízes dela morreram tudo por causa do frio. É uma orquídea que não aguenta o frio. Vou limpar novamente a minha tesoura pra cortar mais um pedacinho. Esterilizei novamente a minha tesoura. E agora eu vou cortar mais um pedacinho, ó, desse cotoco que ficou aqui. Vamos ver se ela se salva. E eu vou cortar bem aqui. Olha, gente, ainda continua o fungo ali, ó. Pode observar. Tá verdinho no meio, mas ao redor tá com aquele anel arrochado. Então não adianta. E olha só, também tem essas pintas aqui, ó. Então a orquídea aqui não se salva mais. Olha. Aqui é a geminha de brotação, ó. Tá podre. Então pode jogar fora que não adianta. Gente, infelizmente não sobrou nada dessa coitada. Dá uma dor no coração. Mas fazer o quê? Eu tentei. Tentei pra ver o que que dava pra salvar. Mas se tá toda afungada, é melhor jogar fora pra não passar pras outras. Vou lavar bem as minhas mãos pra não passar pra nenhuma outra orquídea também. É uma pena. E esse tronco, o que que eu vou fazer com ele? Vou retirar tudo isso aqui, mas não em vídeo. E eu posso esterilizar com água oxigenada. Até mesmo com pinho sol. Eu posso esterilizar esse tronco ou com água sanitária. Eu espero que eu possa ter te ajudado aí, porque essa é a forma mais eficaz de se resolver os fungos. É cortando. Quando você já fez de tudo ali e não adianta, vá cortando. Principalmente as orquídeas. Eu falei não, se você deixar chegar no miolinho, aí pode afetar todo o caule da sua orquídea e você pode acabar perdendo. Muito obrigada a todos vocês que me assistiram até o final do vídeo. E se você gostou, se essas dicas foram úteis aí pro seu cultivo, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante pro crescimento do canal. E quem não for inscrito ainda, chegou até o final do vídeo e gostou, não esqueça, se inscreva e ative o sininho das notificações pra você não perder nada do que eu for postando aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.